Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você conhece as abelhas Iraí? Iraí é o nome dessa belezinha, também conhecida como jatai preta, jatai mosquito. As Iraí são abelhas sociais, abelhas que convivem muito bem com a gente. Essas lindas abelhinhas produzem pouco mel, porém um mel de altíssima qualidade, tanto de sabor quanto medicinal. Ele é um mel antibiótico, poderoso remédio natural, porém perde sua eficácia quando exposto à luz. Então, se você conseguir mel de Iraí, coloque num vidro fechado, fosco e conserve na geladeira. Normalmente os mel de meliponas, dessas abelhas nativas, sem ferrão, elas têm mais água do que o mel das abelhas ápice. O mel tem mais água do que o mel de abelhas ápice, tornando assim um mel mais perecível, pois ele vai fermentar. É saborosíssimo o mel da Iraí. Ele chega a produzir, uma colmeia assim grande, chega a produzir menos de um litro por ano. Porém, muito medicinal, com propriedades antibióticas. E também florais. É uma abelha que consegue capturar bastante pólen. Então tem muito bom monte de pólen na colmeia. E ela é facilmente criada, é uma abelha muito mansa. Eu posso chegar aqui com a minha mão bem pertinho da entrada delas. Elas se assustam, mas não me atacam. Elas são muito tranquilas de lidar. E elas fecham essa entrada aqui de noite. Então você pode... Olha lá, vocês conseguem ver a abelhinha chegando com pólen nas pernas. Aquelas duas bolinhas amarelas no pólen. Aqui são as abelhas que chegam. Elas estão trazendo pólen, que depois será a reserva de proteína e para a produção de mel. Alimentar as abelhas. Outra vantagem muito grande de criar essas abelhinhas é aumentar a produção no sítio. Pois vai aumentar a polinização e assim vai vingar mais frutos. Então se você planta café, laranja, praticamente todas as frutas, as abelhas vão fazer um trabalho natural, de graça e fenomenal. A abelha é a iraí. Dá um zoom. Uma abelhinha fenomenal. Fácil de encontrar aqui na Mata Atlântica. Muito dócil. A abelha chegando com pólen. Até tombou. Aqui a gente cria essas abelhas na cabaça. Vamos montar um meliponário. É isso aí pessoal. Gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até mais.